O impacto Um garotinho, um enorme meteoro se chocou com a T O asteroide gigante acabou morrendo no café O impacto foi tão funilante que as suas consequências mudaram o destino do planeta O impacto 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 Zero que valente a mais ou menos três bilhões de bombas à pôrita Suas considerações mudaram o destino do planeta Pelo dia, meu ódio, ele me deu e se chocou o poder Um gigante asteroide que atingiu a terra Dar uma rola de fogo, tinha cerca de 15 quilômetros de comprimento Um gigante asteroide que atingiu a terra O impacto causado com essa rola de fogo Centrativamente a mais ou menos dez bilhões de bombas à pôrita O impacto foi tão somente que as suas consequências mudaram o destino do planeta O impacto O impacto O impacto O impacto Os consequências mudaram o destino do planeta O impacto O impacto O impacto O impacto O impacto O impacto Tchau, tchau.